Não seja tão séria, meu bem, desculpe As definições de hit foram atualizadas, papai Sou malévola, indo te fazer pirar Eu sou malévola, e posso te preditar Tá chovendo aí, aqui tá chovendo Aqui tá chovendo e repanguelejando Pessoal, tudo bravo com você aí, correndo atrás dos meninos de bicicleta aí, ó Vai te lascar, nem bicicleta eu tenho